Olá, joias raras da coroa do Senhor! Tudo bom com vocês? Como é que vocês são? Vocês estão bem? Bom, gente, no vídeo de hoje... Nossa, eu tô bem animado hoje, né? Meu Deus! Mas, gente, então, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? No vídeo da nuvem que eu fiz lá, né, de eu fazendo a maquiagem mais bonita que eu já fiz em toda a minha vida, ó, meu Deus do céu! Eu usei esse lip tint, né? Que, no caso, tem gosto de melancia, como vocês podem ver aqui atrás, ó. Tá escrito aqui atrás, gosto de melancia. Aí, eu pensei o quê? Vamos fazer uma maquiagem de melancia, então. Ó, meu Deus! Eu aproveitei e vi umas fotos na internet aqui, umas fotos ali. Vamos fazer uma maquiagem de melancia. Mas, se você já gosta de vídeos assim, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do vídeo novo. Ah, tô sem ar. Tô muito animado hoje, misericórdia. Então, bora começar o vídeo. Bom, gente, vamos começar o quê? Fazendo o olho. Porque, o quê, né? Todo mundo já tá acostumado, nos últimos vídeos eu tô fazendo os olhos primeiro, né? Porque sempre quando eu levanto assim, ó, as minhas linhas de expressão marcam tudo. Por mais que eu comecei a usar uma base boa, ainda marcam um pouco. Mas não é muita coisa também, não. Mas a gente vai começar pelo olho. Vou começar passando o corretivo mais claro da Ramona pro make-up meu na cor, esse aqui é na cor 01, na minha pálpebra, né? Pra deixar uma... um fundinho mais branco, pras cores pigmentarem melhor. Nuno, esse olho, acredito que vai me dar um trabalhinho. Por quê? Porque eu tenho a pálpebra muito pequenininha, ó. Quando eu abro, tipo, se o olho tá fechado, dá pra ver bastante. Mas se eu abro, olha só, não dá pra ver nada. Então, vou ter um desafio, hein? Bom, gente, como eu vou estar copiando tecnicamente uma maquiagem na internet, porque não tem um dono, assim, vamos supor, que fala assim, Ah, eu fiz essa maquiagem. Então, não vou dar crédito pra ninguém, né? Mas eu vou começar fazendo aqui, né? Vou começar pegando esse tom verde aqui, ó, da minha paletinha da Mahave. Que é um tomzinho verde escuro, meio... meio melancia mesmo, né? E vamos colocar... Ai, eu esqueci de ver a foto. Tá, eu vi lá, ele é um olho meio, assim, meio arredondado. Provavelmente eu vou ter que dar... Provavelmente não, né? Com certeza eu tenho que adaptar pro meu olho, né? Mas eu vou começar com a cor verde lá, que eu já mostrei pra vocês, né? Aplicando... No meu olho. Porque depois a gente vai dando uma limpadinha, daí melhora tudo. Gente, vai... Provavelmente vocês já repararam, né? Que eu comecei a postar dois vídeos por semana, né? Por favor, assistam lá, já corram lá. E... No próximo vídeo, deixa eu ver... Esse vídeo aqui vai sair numa... Segunda-feira. Vai sair na segunda-feira. Na quinta-feira, né? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas vai sair vídeo aqui no canal. Na segunda e na quinta-feira de noite, né? Eu vou tentar pelo menos, né? Se eu não conseguir, culpem a minha internet. Mas eu vou... Olha, eu vou fazer o possível pra eu conseguir trazer pra vocês. E... É... Eu vou gravar um vídeo. Que eu estou com um pouco... De vergonha de gravar esse vídeo. Mas eu vou gravar. Não vou contar pra vocês. Obviamente que não. Se vocês querem saber que vídeo que é, se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho. Porque na quinta-feira ele vai sair. Não vou dar spoilers. Obviamente que não, né? Porque eu quero vocês aqui. Pra vocês... Deixar vocês com ar de curiosidade, né? Mas olha, eu garanto pra vocês que vai ser um vídeo muito doido. Doido mesmo. Gente, se vocês estiverem escutando uma vozinha no fundo, né? Porque meu irmão tá assistindo desenho. Então, né? Por favor, relevem. Mas acho que hoje eu tô falando um pouco mais alto, né? Então, não tem... Eu acredito que vocês não estejam escutando. E eu arrumei o microfone também, né? Porque no último vídeo, o som saiu um pouco ruim. Aí, né? Eu dei uma arrumadinha nele. Já vamos fazendo os dois lados, né? Pra dar uma adiantada. Peguei aqui um cotonete com um pouco de demaquilante. E a gente vai dar uma limpada, assim, no olho. Mas tomando cuidado pra não tirar tudo o verde de cima. Mas também tem que ficar redondinho pra parecer uma melancia. Ó, gente. Dei uma limpadinha, ó. Quer ver, ó. Tipo, se eu levanto o olho, dá pra ver mais, ó. Mas se eu abro muito, assim, ó. Praticamente não dá pra ver. Mas... Fé que vai dar... Vai dar certo no final. Aí, agora. Vou pegar essa paletinha da Belly Angel e Sweet Colorful, né? E vou vir nesse vermelho aqui, ó. Que eu acho que ele é um vermelho mais... Não, um vermelho muito forte. E é uma cor bem melancia, né? A gente vai pegar agora. A gente vai só depositar pelo olho inteiro. Na verdade, eu acho que essa cor não vai funcionar muito. Então, eu vou voltar na minha paleta da Mahave. E vou pegar esse vermelho. Esse vermelho aqui, né? Que ele é um... Um vermelho mais vivo, né? E eu acho que ele vai aparecer mais do que esse, ó. Esse aqui não tá aparecendo muito. Eu quero que apareça, né? Porque o próximo vídeo que eu vou gravar tem que aparecer minha maquiagem, né? Pra mostrar que eu sou youtuber, né? Que eu tô tentando ser, no caso, né? Pelo amor de santo cristo. Mas, ó, vamos só. Ó, esse daqui aparece melhor. Acho que tá ficando, hein, ó. Tá ficando beautiful. Mas vamos continuar passando aqui. Ai, eu não passei o corretivo, né? Nessa parte aqui, então... Vai ver que é por isso que ficou meio... Apagada a cor. Não, não tem problema, não. Eu vou tentar. A gente vai colocar bastante... É, sombra aqui, então. Pra ficar bem vermelhão. Vamos ver se vai. Ok, gente. Fiz aqui, ó. Olha só. Acho que ficou bem bonito. Tô dizendo que não ficou tão redondo. Pode não ter ficado tão redondo. Porém, são só detalhes, né? Quem disse que a melancia tem que se arredondar? A minha melancia pode ser esse formato que tá aqui? Tá. Agora vamos o quê? Para uma parte... Para uma complicada. É, olha... Meu Deus. Que é o quê? A gente vai fazer tipo um delineado branco entre o vermelho e o verde. Pode dar errado? Com certeza vai dar errado. E eu não tenho tanta facilidade em fazer. Mas a gente vai entregar nas mãos de Deus. Não vou falar com vocês nesse momento porque eu preciso de concentração. Então fiquem só com o vídeo e a musiquinha do fundo. Pronto, gente. Fiz aqui os dois lados, né? Olha só. Esse lado aqui. Esse aqui. Pode não ter ficado tão redondo, né? Como eu esperava. Mas tá bonito e é o que importa. Agora, o quê, né? A gente fez tudinho. Falta só fazer no olho. No olho. Falta fazer só a semente. E eu nem sei que eu mostrei para vocês, né? Mas eu usei a tinta branca da Colormake, né, gente? Usei essa tinta branca. Agora eu vou usar a tinta preta da Colormake, né? Para fazer a semente na minha melancia, né? Ó, gente. Eu vou aumentar o zoom para vocês conseguirem ver as pintinhas, ó. Vamos lá no máximo. Ai, eu acho que eu fechei o olho. Mas, ó, as pintinhas estão bem bonitinhas. Gente, ó, se eu começar a falar um pouco mais alto agora, né? Obviamente eu tô falando mais alto. É porque começou a cair um mundo lá fora agora, né? Porque eu falei que tava chovendo. Mas agora tá caindo o mundo. Mas por tomada que isso não interfira na nossa maquiagem. Vamos começar com a base. Passando a base da Vult, da linha Basic. A minha é na cor 07. Em seguida eu vou vir com o meu corretivo da Max Love na cor 43. Pra ir passar na zona T do rosto, só pra dar mais uma cobertura. Aí agora eu venho com o meu pó translúcido da Fela Beauty. Selando toda a minha pele. Pra ela ficar bem... Agora que passamos o nosso pó, que a nossa cara tá toda selada. Vamos vir fazendo o nosso corretivo. Vou usar o pó compacto da Max Love na cor 24. O que eu sempre uso, né, gente? Já que nós não temos condições de comprar outros. A gente usa sempre o mesmo. Carinha contornada. Agora vamos para o blush. Vou pegar o blush, né? Vou dar essa paletinha pequenininha. Esses dois. E vamos passar, né? Vamos esfregar, 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 esfregar um monte aqui, né? E vamos dar ali blush na cara. Faz cara de menina enjoada. E passa o blush. Então deixa eu dar uma esfumada com o pincel de pó, né? Daí dá uma... Diminuída. Tá. Ficou bonito. Vamos agora para o iluminador. Vou usar o iluminador Max Love, né? Na cor 01. E vamos, né, deixar a nossa cara bem iluminada. Agora a gente está o quê? Na etapa final da maquiagem. Eu só vou dar uma limpada na minha boca, né? Porque eu tenho um pouco de base. E vamos passar o lip tint que deu a ideia dessa maquiagem de hoje. Que é, no caso, o lip tint com gosto de melancia, né? Tá bom? Passei um cotonete com um pouco de demaquilante, né? E vamos limpar a boca. Onde está com base. Agora eu vou pegar o meu lip tint da Deli Deli Makeup, né? O que deu a ideia da maquiagem, né? Do sabor melancia. E vamos passar na nossa boquinha para deixar ela bem vermelhinha, bonitinha. Vou vir agora com o dedinho, né, gente? Dando uma espalhadinha, né? Para não ficar... Para ficar com uma corzinha mais natural. Ah, gente, acho que a nossa maquiagem está pronta, né? Praticamente, eu só vou... Ah, não, gente! Eu não fiz a minha sobrancelha. Ah, gente, eu esqueci. Mas a maquiagem já está praticamente na etapa final. Eu só vou agora fazer a sobrancelha, passar delineador, colar uns cílios postiços. E vamos para o nosso close final, né? Então, solta aí, editor, o close final dessa maquiagem de hoje. E aí E aí E aí Bom, gente, esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Porque, olha, eu amei essa maquiagem. Olha as melancia. Achei que ficou muito bonita. Põe até uma camiseta vermelha para combinar, né? Porque a gente está com a melancia hoje. Que bonito hoje, ó. Meu Deus. Vamos ver o que o meu jurado particular tem a dizer, né? Calma aí que eu já vou chamar ele. Eles estão aqui. Ele está aqui, no caso. Dá oi para a galera. Mas e aí, o que você achou da minha maquiagem? Achou que está bonita? Hein? Estou parecendo o quê? Uma melancia. Uau! Mas se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de... Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Sim, para receber todos os vídeos novos. Porque agora, toda semana, não é um vídeo. É dois vídeos por semana. Não é verdade? E na maioria dos vídeos, ele vai aparecer. Não é coisa linda. Não mexe na cara, porque está com maquiagem. Olha, eles estão jogando o seu ouvido. Fala. Gravar dois vídeos. É. É. Pois então é isso, gente. Me sigam nas minhas redes sociais, que não estão aparecendo aqui na tela. Então, tchau!